Então gente, aqui em casa, em vários cômodos, a gente tem esse tipo de luminária, olha só. Ela é simples, mas que dá um acabamento bacana. E o que acontece, é que com o tempo, ela vai enchendo de sujeira, olha só. Então a gente precisa tirar o vidro para poder limpar e outras vezes para trocar a lâmpada. Acontece que esse vidro, ele é preso por três garrinhas plásticas, olha só. E o que aconteceu aqui em casa, é que em alguns cômodos, essa garrinha quebrou na hora que eu fui tirar para limpar. Por conta de ressecamento, em função da radiação da lâmpada ou da claridade, o plástico deteriorou e ficou quebradiço. Então, eu tive que fazer ali um paliativo para não ter que substituir a luminária inteira. Vamos lá que eu vou mostrar o que aconteceu. Então, aqui nessa sala, olha só, fui tirar o prato para lavar. Aqui, por exemplo, só sobraram duas garrinhas e do lado de cá a mesma coisa. E essa garrinha não acha separado para comprar. Então, eu tive que tomar uma providência. Aqui, eu estou com uma luminária solta e a garrinha que quebra é essa aqui, olha. E ela é um tipo de garrinha que a gente encaixa ela aqui e depois ela não sai. Só sai se quebrar. Não acha separado para comprar. Então, o que que eu fiz? Eu fui ali numa loja de material de fixação, vende parafuso, puxador de porta, materiais para marcenaria, confecção de imóveis. E adquiri essas cantoneiras de prender gaveta. E colei, então, as cantoneiras com base aqui na mesma direção das garrinhas. Mais ou menos, não ficou muito certinho. Então, seria ali. É uma garrinha, a outra e a outra. Colei inicialmente com silicone. Não deu certo, soltou. Eu, então, colei com dura epóxi. E aí ficou bem, bem resistente. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar... Eu vou usar a boa e velha... Abraçadeirinha de plástico, né? Também conhecido como enfoca gato. E aqui eu vou... Passar pelo furinho, né? Esse aqui vai estar nessa posição. Então, vai ficar... Vai ficar, então, desse jeito aí. Olha aí. Né? Abraçadeirinha não vai aparecer. E eu acho que vai ficar bacana. Vou montar lá, então, pra ver se deu certo. Então, gente. Tá aí, reinstalado. A luminária. E agora a gente vai, então... Com o de um alicate. Cortar o excesso aqui. Cortar o excesso aqui. A indústria é muito cooperativa. Ele tem uma propriedade em Nova Itaberada, o oeste de Santa Catarina. E decidiu fazer... Pronto. Pronto. Para isso, como o de um alicate. Olha aí como ficou. Olha aí. Olha aí. Olha aí como ficou. Vai dar pra aproveitar esse lustre ainda por muito tempo. Então, gente. Tá aí, ó. As duas luminárias devidamente recolocadas. Sem gastar praticamente nada. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo. Quem gostou, o que vai fazer? Dá lá o seu like. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.